Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras, às 19h, na Universidade FM e ver na UTAG TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras, aqui às 19h, na Universidade FM. Programa que será depois transmitido em direto, não, em diferido, precisamente, pela UTAG TV. Hoje, como convidado, temos o investigador da UTAG, João Sousa. João Sousa que está a desenvolver uma tecnologia que se chama Remote Watch e, no fundo, permite detectar, ou pretende detectar, precocemente, danos em estruturas como pontes e dicas. Antes de mais, professora João Sousa, muito obrigada por ter, então, acedido ao convite da Universidade FM e estamos aqui para falar um bocadinho mais profundamente sobre este tema e sobre este seu projeto. Mas, primeiro, eu preferia que o professor me fizesse aqui o seu currículo versão resumida. Portanto, é de cá, não é de cá? Ok, boa tarde. Sim, muito rapidamente, só dizer que eu sou do Valde Sousa, portanto, nascido e criado na região de Paredes. Fiz a minha formação universitária na Universidade de Porto, o mestrado e o doutoramento também na Universidade de Porto, sendo que, depois, o doutoramento, digamos, grande parte dele foi passado na Holanda e foi aí, precisamente, que entrei para esta via que me traz ao projeto e que irei aqui falar sobre ele. Como é que foi parar aqui a Altade? Ok, a Altade foi, já lá vão 16 anos, muito tempo, na altura em que terminei o curso. Digamos, eu fui daqueles felizardos, o tempo também era outro, daqueles felizardos em que não tenho que fazer nada para ter o trabalho que hoje tenho. depois fiz muito para o manter, obviamente, porque, como fui o melhor aluno do meu curso, fui contactado pela Altade, que estava a precisar de alguém para esta área, e acabei o curso e vim diretamente para cá. Portanto, já vai, há 16 anos, como é que tem sido este percurso de dar aulas e investigar dentro de uma academia? Era o seu trabalho de sonho? Eu não posso dizer que eu tinha sonhado alguma vez com isso, mas, sinceramente, na mesma altura, tive a possibilidade de ir para uma empresa. Portanto, tinha duas hipóteses, ou o mundo académico, que também não se sabia muito bem, para além daquilo que eu conhecia, das aulas e da convivência com os meus professores, ou ir para uma empresa. Na altura, estava-se a construir aqui à 24 e era para aí que eu ia. Avaliei tudo, ganhava muito menos, começava a ganhar muito menos aqui no Altade do que iria ganhar na empresa, mas achei que a universidade me dava o que eu pretendia, que era manter-me atualizado ao longo da minha vida, e outra coisa, poder fazer coisas que depois pudessem vir a ser utilizadas por outros, que é precisamente o que nós, docentes e ao mesmo tempo investigadores, fazemos. Para além, obviamente, do contacto constante com os alunos, que garante-lhe, e tenho a certeza que todos os professores dirão o mesmo, aprendemos muito com eles, não são só eles que aprendem connosco. Diga-me uma coisa, qual é a área que lhe dá mais prazer? Era precisamente por aí a docência ou a investigação? São complementares? São complementares. Eu correndo o risco de ser mal interpretado, espero que não, mas eu diria o seguinte, quando estamos em aulas, às vezes vem aquela coisa, sobretudo quando os alunos não são tão empenhados, parece que estamos a perder tempo, mas depois, obviamente, quando vemos aquele, pelo menos meia dúzia que estão empenhados, e que vemos que seguem para essa vida fora, e que depois vamos tendo notícia ao longo da vida, vemos que vale a pena. Mas, por outro lado, também temos aquela sensação de que, quando para, quando há aquelas pausas letivas, avaliação, etc., sinceramente, fico com saudades da sala de aula, do ambiente de sala de aula. Portanto, como eu digo, eu acho que uma coisa não daria senha a outra, elas complementam-se efetivamente. Já agora, e antes de iniciar no projeto em si, porque é interessante, como é que vê esta queda dramática de número de entrada de alunos nas áreas da engenharia, devido, portanto, ao requisito da específica em matemática e física? Eu concordo que isso estará para alguma coisa, ou seja, que esses fatores terão contribuído para alguma parte da quebra, mas não são só eles os responsáveis. Logo assim, dois ou três que me vêm à cabeça. Ora, engenharia, qualquer área da engenharia está ligada muito à área da construção. Ora, nós estamos a atravessar um período, como sabemos, em que houve uma grande quebra. Portanto, tudo que seja engenharia civil, depois eletrotécnica, mecânica, etc., obviamente que iria sofrer. Depois temos uma outra agravante, que é o facto de termos assistido, nos anos 80, sobretudo, de um boom de instituições superiores. Estou a falar de universidades públicas e privadas, institutos politécnicos, e que depois, de um ponto de vista, uma certa desorganização e descoordenação, porque se virmos bem, não há grande distinção hoje em dia entre o que é uma universidade e o que faz, e o que é um politécnico e o que faz. Quando, do meu ponto de vista, os papéis estavam mais ou menos bem definidos e deveriam estar à partida. Uns formaram técnicos para o mundo do trabalho em dois ou três anos, e os outros, além disso, digamos, ir para a parte da investigação e de inovação para as empresas e também depois para o mundo do trabalho. E depois misturou-se tudo? E depois misturou um cocktail um bocado, um pouco explosivo, mas... E agora tem havido uma tentativa de organizar, agora já estão a falar na criação de academias e ligar, mais uma vez, politécnicos e universidades, e vamos ver no que dá, não é? Embora eu ache que isso vai ser inevitável, sim, só que, outra vez, do meu ponto de vista, é claro, as coisas, quer dizer, tomam-se as decisões um pouco em função daquilo que está a ocorrer na altura, ou seja, não há planeamento. Isso devia ter sido feito e pensado há mais tempo, para não ter que remediar. Mas pronto, sim. E agora estamos no remodeio. Mas, professora João Sousa, vamos então ao tema que nos voou aqui. Como é que foi parar a Holanda neste seu doutoramento? E como é que escolheu o tema para o seu doutoramento? Ok, já agora, se me permite, e antes disso, deixa-me só fazer um enquadramento para se perceber melhor daquilo que eu vou falar. Ora, falou aí em tecnologia, desenvolvimento de uma tecnologia. Atenção que a tecnologia, obviamente, já foi desenvolvida. Ou seja, eu não vou desenvolver nada que não existe, ou seja, que eu já não domine. Portanto, a tecnologia que estamos a falar é a interferometria SAR, que basicamente consiste em aproveitarmos o facto de termos sensores montados em satélites que estão continuamente aqui à nossa volta e a recolher informação de vários níveis. A ótica que é a que nós estamos mais habituados a ver, que é muito parecida com as imagens de avião, fotografias aéreas muito parecidas, que facilmente qualquer pessoa identifica depois os alvos no terreno. E este é diferente, porque aqui estamos a falar de imagens radar. Portanto, não é mais a radar, só para ter a ideia, primeiro, é monocromática, ou seja, vejo tons de cinza, parece preto e branco. E depois, eu tenho duas componentes. Para além dessa, em que vejo preto e branco e não se sinto muito bem, quer dizer, consigo ver onde é que estou a cidade, onde é que está a água e tal, mas não consigo ter os pormenores que temos, não é mais a ótica. E depois interessa-nos mais a fase, a fase do sinal. Portanto, aqui já estou a apelar à física, tratamento de sinal. E é isso que nós usamos, é isso que nós tratamos. Ainda sobre o projeto, portanto, a tecnologia já existe e existe, começou a ser desenvolvida há cerca de uns 15 anos, sobretudo no meio académico. E atualmente temos seis ou sete universidades por este mundo fora, não são muitas, portanto, temos 60 ou 70 pessoas a trabalhar efetivamente na área. Quando digo trabalhar, desenvolver algoritmos, apurar os métodos e tentar, digamos, torná-la operacional, que já está. Porquê que já está? Porque já está mais do que provado, já foi comparada com outros métodos, as observações realizadas e resultados obtidos com métodos que já deram provas e que são ainda hoje utilizados. portanto, a tecnologia, a técnica, chegou hoje a um ponto de maturação já considerável. Mas vamos desde o início. Exatamente. Seguir aqui uma ordem cronológica. Exatamente. Como é que eu cheguei à Holanda? Fácil. Portanto, eu sendo um docente universitário, na altura em que ainda era possível irmos para a universidade, saindo de, ir dar aulas de uma universidade, saindo de uma universidade, portanto, não tinha mestrado sequer, fiz o meu mestrado na mesma área que eu vinha, eu sou de Engenharia Geográfica do Porto, enverdei por esse caminho também no mestrado, pelo Porto, e depois, na altura do doutoramento, não queria fazer o que toda a gente fazia. E o que toda a gente fazia naquela altura, e ainda hoje é um bocado assim, é sistemas de informação geográfica, está muito na moda, GPS está muito na moda, eu queria algo diferente. fui falar com uma antiga professora, já agora Luísa Bastos, a quem muito agradeço, lá do Observatório Astronómico do Porto, e ela propôs-me, olha, está uma área que está agora a despontar, muito inovadora, tem muita potencialidade, é um bocado difícil, obriga precisamente de sinal, muita física, eu disse, quero essa, foi exatamente assim, aliás, eu não sou tido como pensar muito, normalmente reajo ou ajo muito por impulso, e digo, quero essa. Então contactamos a Delft, tinha lá o professor Ramon Hansen, já agora, um guru nesta área, que prontamente aceitou e veio cá a Portugal, estivemos uma semana a conversar, o que havíamos de fazer, como fazer, e pronto, então digamos, o doutoramento foi em parceria entre a Universidade do Porto e Delft, em que eu fazia alguns períodos em Delft, outros períodos cá em Portugal, e foi onde eu tive o primeiro contato com Interferometria SAR, o nome é assim estranho, mas é assim que se diz. E o que quer dizer isso? Interferometria. Ora, sem entrar em muitas considerações físicas... Numa linguagem básica e simples. Bom, não é fácil numa linguagem básica, mas basicamente o que nós vamos fazer é usar os tais sinais e fazê-los interferir, portanto, e é daí que até vem o termo interferograma, interferograma, se nós tivermos duas imagens, se fizermos a subtração delas, vamos obter um interferograma. O que é que dá um interferograma? Vai dar a diferença que pode ser depois convertida em mapas de deformação. De uma maneira muito simples. Digamos, e é a base de toda esta técnica. Mas, sinceramente, se eu tivesse aqui algo que pudesse explicar... Já deu para perceber mais ou menos a ideia deste... E depois, portanto, depois de fazer este doutoramento, chegou-se uma ligação a uma empresa e está-se agora a passar para a prática. Não foi logo assim, o doutoramento já estava há cinco anos ou qualquer coisa. Como é que foi? O doutoramento, o que tem de bom é que nós, primeiro, evoluímos muito porque vamos a tanto lado de apresentar o trabalho que estamos a fazer, conhecemos tantas pessoas, criamos uma rede de contactos, sobretudo nesta área, em que eu posso dizer que hoje em dia eu conheço toda a gente que trabalha na área. Toda a gente, entenda-se, as principais pessoas que estão nas principais instituições. Desde os Estados Unidos ao Japão, Itália, Holanda, Espanha, que também tem um grupo forte em Barcelona. E fomos criando ou fui entrando em projetos comuns. Por exemplo, eu estou num projeto na Indonésia, que me levou a Indonésia há três anos, recomendo já agora, um belo sítio para citar, que a Holanda, por exemplo, estava, como era uma ex-colónia holandesa, eles estão a monitorizar, usando apenas estações permanentes de GPS, os movimentos das ilhas. E queriam ver até que ponto era possível associar ao GPS a interferometria. Então fomos lá para ver a viabilidade da aplicação e já estamos a fazer trabalho nessa área. Mas só para dizer que antes de chegar a Norvia, eu próprio já desenvolvi vários trabalhos na Holanda, em Espanha, em Portugal, que foram depois esses trabalhos que foram capazes de convencer a Norvia, porque nós reunimos, mostrei-lhes o que pretendia, eles imediatamente se prontificaram a avançar com o projeto e obviamente o que pensamos foi, vamos então arranjar aqui algo que se enquadra para fazer uma proposta de financiamento. Agora gostava só de dizer que mesmo sem financiamento a empresa estaria disponível para avançar de qualquer maneira. Um dos projetos, creio que se fala um bocado na ponte índice Ribeiro em que seria o que foi possível ver ou era possível ver o movimento, a movimentação da ponte antes de cair. Mas aí eu também gostava de fazer um pequeno reparo que era aquilo que eu conseguia aplicando esta técnica à ponte e efetivamente verificava-se movimentos que vinham pelo menos dos últimos 10 anos anteriores ao evento isso tudo gera conhecimento público ou seja a ponte não caiu por não ter sido monitorizada por não ter havido aviso ou relatórios está bem nem sequer já agora porque a pergunta que deveria daí era se esta técnica fosse aplicada se a ponte não caía caía igual era precisar haver manutenção talvez pronto mas nem sequer era possível nessa altura em 2001 ter aplicado a técnica porque ela estava a nascer a técnica que estava a nascer só para que fique claro e obviamente é isso que me diz eu podia dizer está a passar-se alguma coisa mas se não fosse feito nada ela caía na mesma mas eu já agora tenho uma publicação com esses resultados mas com a publicação nem na publicação nem aqui estou interessado sequer em discutir as causas nem nada só foi um facto eu consegui com a técnica ver que a ponte mexia só é portanto uma questão científica exatamente eu não quero cá discutir se sou responsabilidades de alguém se sou falta manutenção não é isso que me interessa é o cientista apenas aplicou a sua técnica o que está a desenvolver portanto neste caso portanto neste caso agora estamos na fase em que se desenvolve a técnica já existente para que funcione ou que seja válida no dia a dia num funcionamento diário portanto o que é que se pretende qual é o âmbito deste projeto que é portanto que é realizado em parceria com a empresa Norvia e com o TAD e também com o apoio dos fundos comunitários já agora nós somos duas equipas uma equipa do TAD constituída por 5 pessoas e uma equipa da Norvia constituída por igual número de pessoas no âmbito deste financiamento vão ser contratadas duas pessoas um aluno de doutoramento e um pós-doc que assim vão estar dedicados 100% ao projeto e o que é que eles vão fazer? que é basicamente digamos o produto do projeto como eu disse já trabalho na técnica há alguns anos já tenho muitos algoritmos e algum software desenvolvido o que pretendemos é compor tudo isso juntar tudo isso num pacote informático numa ferramenta informática que possa ser utilizado não por alguém que domina a técnica mas por alguém por exemplo da Norvia em que não tem que saber grande coisa acerca da técnica só precisa de tem imagens disponíveis sobre a área junta a imagem à série temporal de que dispõe carrega nos botões e tem resultados portanto no fundo é um programa imaginemos um programa informático como por exemplo nós estamos aqui a utilizar um programa informático que já nos facilita o trabalho nós temos que saber um bocadinho apenas saber o que é que é o som neste caso porque é uma rádio mas no fundo é isso é criar um programa um pacote em que as pessoas possam qualquer uma pessoa com uma mínima formação utilizar sempre tem que ter alguma formação e depois há outra coisa que é eu estou a monitorizar uma ponte por exemplo eu sei que a ponte sofre algum tipo de movimentos que são movimentos naturais normais da ponte é bom que a ponte mexa atenção é bom que ela mexa é bom que ela mexa e ora quem vai também depois usar essa técnica essa tecnologia tem que ser capaz de distinguir o que é movimento natural e o que não é movimento natural ou pelo menos o que é movimento suspeito é isso que nós pretendemos que é ser capaz de fazer essa monitorização de uma obra mais do que isso pode ser de uma cidade inteira porque ainda não falámos nisso mas cada imagem destas utilizadas de satélite como satélites estão a 800 km de altitude cada imagem cobre vários km quadrados uma cidade inteira cabe lá ora em simultâneo eu poderei potencialmente monitorizar todas as estruturas de uma cidade inteira está a ver a vantagem que isso dá eu não saio do meu gabinete eu tenho as imagens adquiridas em uma agência espacial processo aquelas imagens e consigo ver se sim ou não há pelo menos movimentos suspeitos em algumas delas delas estruturas se achar que há movimentos suspeitos então sim aí mandamos alguém ao terreno para averiguar em logo se sim ou não está algo a acontecer Este projeto é para estar pronto creio eu para o próximo ano Sim a parte de respeito ao financiamento e aquilo que foi financiado agora está em 65% do valor total do projeto deverá estar pronto em junho de 2005 desculpem em junho de 2015 em junho de 2015 aí entregarei o protótipo porque me deve calcular embora já exista muita coisa feita uma coisa destas tem alguma envergadura são necessários muitos testes primeiro temos que apurar desenvolver o sistema e torná-lo e aperfeiçoá-lo para cada tipo de estrutura porque uma ponte monitorizar uma ponte não é igual a uma barragem ou é igual a uma estrada portanto temos que ver todos esses parâmetros desenvolvidos e depois o protótipo para testes digamos para a Norvia poder testar nas suas obras em 2015 deverá estar pronto sim João Sousa este projeto é suposto este protótipo é depois suposto criar mais máquinas mais riquezas digamos assim e exatamente e criar lucro é esse o passo que as universidades devem seguir em colaboração com empresas locais o que está aqui outra vez é aquilo que agora se está a tentar incentivar mas é aquilo que as universidades desde sempre deviam ter feito e que muitos tentaram fazer não digo que não agora cada vez mais por necessidade digamos que é juntarem-se ligarem-se ao mundo real portanto as universidades é verdade nas universidades é onde nasce praticamente tudo tudo em termos de inovação agora cada vez temos mais empresas que já têm os seus laboratórios e os seus investigadores mas sobretudo em Portugal ainda continua a inovação ainda vem das universidades mas o que se pretende é transferir depois isso que por si só não vale nada só vale quando for possível transferir para uma empresa que o transforme depois em riqueza e o que é que se pretende aqui? Pretende então com esse produto primeiro a Norvia poder rentabilizar algo que já é uma tarefa deles que é a monitorização de estruturas já fazem isso um pouco por todo o mundo mas que atualmente tem que ser feito em loco vão pessoas para o local fazem observações e depois são tratadas em gabinete e logo se vê se assim ou não digamos a estrutura está a mexer ou se é necessário algum tipo de manutenção se puderem fazer o mesmo sem ir ao local e em simultâneo várias estruturas já se consegue ver quanto é que isso poderá ter em termos de rentabilidade há uma segunda componente que a Norvia poderá vir a fazer que é vender serviços a outros eles vão ser os proprietários desta deste pacote informado desta ferramenta depois de convencerem como eu espero que possam vir a convencer mais empresas de que realmente funciona outros estou seguro ficarão interessados nos serviços que eles poderão depois vender muito bem professor João Sousa termina assim o nosso espaço sociedade universitária de dia de hoje não sei se tem mais alguma coisa em especial que queira acrescentar só agradecer-lhe o facto de me darem a possibilidade de falar um bocadinho sobre o projeto que gostava de frisar está a começar não está a começar de raiz porque como eu já referi já existe muita coisa feita que vamos utilizar mas só daqui a um ano e meio por volta disso é que teríamos resultados e aí quem sabe poderei estar aqui a apresentá-los muito bem que bom certeza professor João Sousa mais uma vez muito obrigado foi assim o programa cidade universitária de hoje com o professor João Sousa da UTAD engenheiro de geografia geográfico engenheirinho geográfico exatamente engenheiro geógrafo também investigador e docente da UTAD a nos explicar então esta tecnologia que está a ser desenvolvida Remote Watch termina que este nosso programa estará de regresso na próxima semana quinta-feira às 19h cidade universitária um programa com som e imagem que foca a academia transmontana para ouvir todas as quintas-feiras às 19h na Universidade FM e ver na UTAD TV e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto